Olá, crianças! Eu sou a professora Priscila e hoje nós vamos continuar aprendendo muitas coisas importantes nessa aula de matemática. Iremos continuar falando sobre medidas de comprimento, como podemos medir objetos, coisas, pessoas, lugares no nosso dia a dia, entre outras coisas que podemos medir a largura e a altura. Você se lembra que na aula passada nós falamos sobre o passeio de José e de Felipe no parque quando o pai de José havia levado eles para passear e lá eles encontraram muitas borboletas. Tinham borboletas de várias cores. E quando o José viu uma borboleta azul voando tão alto, ele ficou impressionado e perguntou ao seu pai se havia alguma forma de medir a altura que essa borboleta estava voando. Então, seu pai disse, filho, temos alguns objetos que nós podemos usar para medir a largura, a altura, comprimento e a altura de alguns objetos. São esses. A trena, essa trena que tem cinco metros de comprimento. nós usamos a trena para medir a largura e a altura de coisas um pouco maiores que passam de um metro. Vocês se lembram também que nós falamos que a medida para medir o comprimento e a altura é o metro? Quando algo não chega a um metro, nós dizemos que ele tem alguns centímetros. M é a letra que simboliza metro. CM são as letras que simbolizam centímetros. Usamos o metro para medir objetos maiores e os centímetros para objetos que não chegam a um metro. Por exemplo, esse tubo de cola. Ele não chega a um metro porque é um objeto pequeno. Ela tem 13 centímetros. Não chega a um metro. Podemos medir a altura dessa cola com esse instrumento chamado régua. Essa régua tem 30 centímetros. Também podemos ter réguas de vários tamanhos como essa aqui. que mede 60 centímetros. A régua alaranjada mede a metade da régua que é transparente. Essa mede 30 e essa mede 60 centímetros. Mas, ainda assim, essa régua mesmo desse tamanho, de 60 centímetros, não chega a um metro. Para chegar a um metro, precisamos de 100 centímetros. Isso mesmo. Então, o José ficou muito interessado em saber mais sobre como medimos o comprimento e a altura de algumas coisas. E ele estava pensativo porque ele começou a se perguntar como fariam para medir se eles não tivessem nenhum desses instrumentos, como a régua, como a trena, como a trena, como a fita métrica que usamos aqui. E ele foi perguntar ao seu pai. Papai, se um dia eu precisar muito medir algo e não conseguir encontrar nenhum desses instrumentos, o que eu posso fazer? O pai dele disse, eu ainda tenho uma solução. Você quer saber qual é a solução que eu tenho para medir algo sem precisar usar esses instrumentos de medida? Então, ele disse, sim, eu quero muito saber, porque se um dia eu precisar medir, eu vou conseguir medir sem esses instrumentos. E o pai dele disse, então eu vou mostrar para vocês. Podemos usar? Vocês vão saber algo muito interessante agora. Agora, podemos usar as partes do nosso corpo para medir algumas coisas. Uma dessas partes que nós podemos usar para medir, imagine só, é a nossa mão. Você tem uma forma de medir aí no seu corpo, uma mão. Isso mesmo. Então, a mão da sua mamãe também, a mão do seu pai, nós temos formas de medir no nosso corpo. Então, olha só essa imagem. Ele está fazendo uma medida. E é assim que nós medimos, com a nossa mão aberta. Essa medida se chama palmo. Colocamos um palmo após o outro, para conseguir medir a largura de algumas coisas. Você pode medir a largura de uma mesa com os seus palmos, colocando um palmo após o outro. Um, dois, três, quatro palmos e três de dedos. A minha mesa mede quatro palmos e três de dedos. Você pode fazer isso também na sua casa, colocando um palmo aberto após o outro, para saber quantos palmos a sua mesa mede. Outra parte do corpo, você quer saber, que nós podemos usar para medir também? Nós podemos usar o nosso pé para medir. O comprimento de uma sala, por exemplo, colocando um pé após o outro. E nós vamos contar quantos pés mede a nossa sala. Um pé, outro pé, e assim vamos medindo. Quantos pés uma sala ou um espaço de um ponto ao outro pode medir. Isso não é incrível? Poder medir as coisas com as partes do nosso corpo é sensacional. Uma outra forma de medir que nós podemos usar no nosso corpo é a polegada. Você pode medir... O exemplo de algo que é medido por polegadas são as televisões, a TV que está aí na sua casa. Quando a sua mãe ou seu pai ou alguém vai a uma loja e vai comprar uma TV, eles dizem... Essa TV tem algumas polegadas. Essa é a medida da TV. Temos TV de 42 polegadas, por exemplo. Vamos medindo polegada a polegada para saber qual é a medida do objeto. Podemos medir a folha desse papel por polegadas. Uma polegada, duas polegadas, três polegadas, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... 11 polegadas de largura esse papel tem. E assim nós podemos fazer a medida com as partes do nosso corpo. Com a nossa mão. Com as nossas mãos, porque podemos usar mais de uma. Com os nossos pés. E também com o nosso polegar, que é esse dedo que fala das polegadas de uma televisão, por exemplo. Muito bem. E o José, mais uma vez, pôde saber como podemos medir algumas coisas, objetos, altura de algo, sem utilizar os instrumentos de medida que antes nós falamos, como a trena, a régua, a fita métrica. Muito bem. Você gostou dessa descoberta? Então, eu irei esperar você para aprender mais sobre como podemos medir o comprimento e a altura de alguns objetos, coisas e pessoas. Até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!